Um vídeo bem especial em que eu vou falar pra você o que você pode fazer pra poder esticar mais os seus fios aí na sua casa. Essa é uma dica que eu quero passar principalmente pra quem adora ver orquídeas penduradas, tipo essas que estão bem aqui atrás da gente, né? Como essas daqui que eu pendurei bem aqui. Então vai uma dica pra você proteger, né, de quedas, que muitas vezes podem acontecer, e também pra você poder ter um controle desse fio para que essas plantas não fiquem correndo. Mesmo que seja, por exemplo, um fio de arame farpado. Tudo isso você vai saber hoje aqui nesse vídeo que eu vou fazer pra você especialmente que adora ver muitas orquídeas penduradas e muitas raízes penduradas. Então esse é um vídeo bem legal que eu quero falar um pouco com vocês sobre esse tema que eu acho que nunca ninguém abordou e é interessante. Beleza? Pra quem não me conhece, como sempre, muito prazer. Meu nome é Leonardo Garioli, eu sou capixaba, moro a 200 metros da praia, vivo cultivando as orquídeas, madrugando aqui no orquidário, porque isso aqui não é um trabalho, isso aqui é um lazer, é um prazer a gente cultivar orquídeas. Então hoje eu quero facilitar esse hobby seu, quero facilitar esse cultivo seu. Então vem comigo que vai ser um vídeo muito especial. Galera, eu aqui, quem já me conhece, sabe que eu adoro orquídeas plantadas penduradas, né? Eu não gosto de orquídeas, por exemplo, em bancadas, como eu tenho algumas aqui espécies de plantas maiores. Isso eu não gosto. O que eu gosto, o que me atrai, é o seguinte, são as orquídeas penduradas. E justamente por elas estarem penduradas, eu vi aqui em casa um resultado muito melhor, porque a orquídea pendurada, ela tem mais aeração nas raízes, né? Ela pode absorver mais nutrientes através de raízes. A ventilação no orquidário faz bem pra essas plantas, elas não estão aglomeradas, não ficam abafadas. Então eu vi que até uma questão, né, fitossanitária, vamos falar assim, das plantas, é muito melhor. Então tudo isso, eu quero falar pra você nesse vídeo, o porquê de eu estar utilizando essa forma de cultivo. Galera, pensando nisso, eu comecei a perceber o seguinte. Depois de algum tempo que a gente passa a cultivar, começa a acontecer muito isso daqui, ó. Ó, repara que toda a estrutura, todos os fios começam a fazer essa embarrigar, né? Fica redondinho assim, tá vendo? Ele não fica reto, esticado. Eles sempre começam muito bem e depois começam a fazer uma barriga. Então normalmente o ponto em que o fio está no meio é o ponto mais baixo. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Daqui vai dar pra você ver muito bem ali, ó. Olha isso aqui. Tá vendo, galera, ó? O fio começa lá no alto e vem barrigando, baixando. E aqui ele volta a subir de novo pra encostar ali. Por que disso? Porque o fio, né, ele tende, a gravidade tende a tensioná-lo. E aí ele vai abaixar. Então pra você evitar isso, existe um, um, ah, enfim, um aparelhinho, né, vamos dizer assim. É um instrumento que é conhecido, muito conhecido como esticador. O pessoal que mexe com cabo de aço já sabe muito bem, já conhece isso daqui. Que é esse daqui, né? O esticador é o seguinte. Ele vai servir pra você ter um controle e não deixar o seu fio ficar embarrigando. Ele, você vai ter uma regulagem em que você vai poder puxar de um lado e de outro. Ele esticando. Tá? Amanhã eu vou fazer isso. Vou fazer um fio, um vídeo, né, mostrando pra vocês um caso prático. Em que eu vou colocar ali, vou esticar de um lado, esticar do outro. Pra vocês poderem ver como que é na prática. Mas eu já queria falar hoje, desde já, sobre isso daqui. Tá bom? Como que isso é? Ó, presta atenção. De um lado, é só essa bolinha aqui. Nessa bolinhazinha, você vai passar um fio aqui, que vai tá amarrado ali na parede. E vai amarrar aqui atrás. Nessa outra aqui, você vai ter um fio que tá vindo de lá. Provavelmente da parte mais longa. E você vai encaixar aqui também o fio e amarrar novamente do lado de cá dele. Entende, pessoal? Isso aqui vai ficar no meio do fio. É bem no meio. Então, por exemplo, aqui ó, tá vendo? Tá passando isso aqui? Ó, levantar aqui. Aqui tá o fio, não tá? Eu vou colocar ele bem no meio aqui. Pra ele tensionar pra lá e pra cá. Então, quando o fio começar a embarrigar, eu vou vir aqui nele, nessa regulagem que ele tem. E vou juntar. O que que é isso? Pessoal, quando eu vou colocar ele, eu tento botar isso o mais aberto possível. Porque eu vou ter todo esse vão central de regulagem. Então, o que que eu vou fazer depois? Eu vou segurar de um lado e do outro da ponta. Pra poder estar fazendo uma coisa muito simples. Que é rodando essa parte central. Vou botar o celular ali no suporte. E vou mostrar pra vocês. Aí, o que que vocês vão fazer? Agora eu vou mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Então, pessoal, vai ser mais ou menos assim, ó. O fio, vou botar aqui na minha camisa, ó. O fio vai vir aqui e o outro vai vir de cá. Esse vai ficar bem assim, ó. No meio do seu fio. De preferência, essa parte da bolinha aqui, que seja poucos centímetros da base onde ele vai estar pregado na parede. Daqui pra lá é que vai dar a junção. Tá bom? Então, só pra vocês entenderem, ó. E aí, o que que você vai fazer? Léo, coloquei. Quando você for colocar, você tem que pegar, ó. A maior distância interna possível. Por quê? É essa junção aqui que você precisa pra poder esticar o arame. Então, quando você coloca aqui, ó. Desse jeito. Você tem mais forma. Você tem mais espaço pra poder esticar esse arame que por vezes vai estar assim, ó. Abaulado. Então, o que que você vai fazer? Amarrou lá, amarrou cá. Ficou abaulado? Você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Você vai segurar nas duas pontas e vai rodar isso aqui, ó. Só tô rodando, galera, ó. Segurei nas duas pontas e fui rodando. Ó. Ó. Presta atenção que ele vai mudar de tamanho aqui, ó. Presta atenção que ele começa a aumentar essa parte aqui. Essa parte corre pra cá e essa parte corre pra cá, ó. Ó. Vou só rodando pra vocês verem, ó. Bem rápido. Só pra poder demonstrar melhor aí pra vocês, ó. Isso significa o quê? Que tá dando tensão no fio. E ele não vai ficar abaulado. Olha. Olha como que fica. Tá vendo que ele ficou assim, tensionado? Ele ficou menor. Por isso, então, no efeito no fio é esse. Ele não fazer isso e fazer isso aqui, ó. Quando você enrolar desse jeito, ele vai tensionar e esticar. Tá bom? Então, isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Falar desse esticador. Porque muita gente me procura e fala, Léo, acaba que ele cai. Eu fiz um varal, o varal caiu. E agora eu tô tendo dor de cabeça, perdi planta. Primeira coisa. Você vai fazer um varal? Vai utilizar, né? Um fio bem grosso de arame. Prefiro um arame mais grosso do que até cabo de aço. É... A partir daí, você pode utilizar esse esticador. O esticador vai evitar esse efeito de abaular, né? Que tem. E que não é legal pra gente. Tá bom? Era isso que eu queria estar falando com vocês. Pessoal, tem muita coisa abrindo aqui em casa. Vou mostrar aqui, ó. Aqui um pouco de violaça. Estão pendurados aqui. Vou retirar. Esse daqui vão sair daqui. A gente vai organizar. Daqui um dia eu terei muito tempo. Se Deus quiser. Olha o que que tá abrindo aqui, ó. A Lauri, né? A Lauri bem forte. Cor bem forte mesmo. Olha só. Que plantinha bonita, galera. Tá muito quente aqui. Mas muito quente mesmo. É... Esses dias você tá fazendo uma temperatura assim muito acima do normal. Até de se estranhar. Ó, pessoal que tá perguntando se eu tenho prestans. Eu tenho algumas prestans que estão aqui florindo até, pessoal, tá? É... Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha essa aqui. Tá começando a florescer. Cadê? Essa aqui, ó. Aqui. Ó. Começando a florescer. Olha o tamanho desse botão, galera. Então tem prestans tipo. O pessoal tem me perguntado. Tem prestans tipo. Que estão disponíveis. Se você tem interesse nisso, tem que me chamar. Tá? No WhatsApp. Tá bom? Chama no WhatsApp porque isso é muito legal. Essa aqui é uma planta. É um corte de uma sofronite cerno muito boa, que é a Monte Alverne. E eu já tenho uma filha dela ali florescendo, galera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa filha pra vocês. Olha a minha coleção de sofronites. Olha. Que coleção bonita. Tudo com brotação. A gente vai ver muita floração. Né? Ó. O Midai tá batendo 80% aqui agora. Aí, galera. Temperatura. Tá lá no teto. 29 graus. 28 graus. Você teria uma ideia aí como que é um pouco da nossa vida aqui. Valkyriana rubra. Eu já mostrei aqui esses dias, ó. Bem aqui. Bem escura. Mostrei ela esses dias. É... Ah, tá. Sofronites começou a abrir. Falei com vocês, né? Aqui, ó. Olha o botão dessa pressa nossa. Olha isso. Olha o tamanho desse botão. Galera, tem muita coisa boa vindo. Mas muita coisa boa mesmo. Então, assim, é questão de tempo pra gente tá podendo ver muita coisa. Tá começando a abrir. Olha aí, ó. Vou botar aqui na minha camisa, ó. Começando a abrir. Galera, você tem 19 meses que saiu do frasco. É... Quando terminar a abertura aqui eu vou mostrar pra vocês. É... Inacreditável. Porque parece que foi ontem que eu tirei essa planta ali. E agora já tá aí florescendo. É muito rápido. É surpreendente. Aqui tá um pouco da minha bagunça, que eu não tô gostando disso. Já comecei a arrumar. A prova tá aqui que a gente já começou a arrumar. Vou terminar. Os siddons estão indo muito bem aqui. Olha só. Olha esse siddons. Com raizamento muito legal. Tá enraizando muito bem. É... Caça de peró, pessoal. Não tem jeito. Vai muito bem aqui. Vai muito bem mesmo. É... Essa aqui é uma clã de cerulha minha. Uma planta que eu tô esperando florescer. Bem grande. Encaixei em outro cachepô. Pra poder desenvolver melhor. Né? Ah, aqui a laúri. Pessoal, isso aqui que eu vim mostrar pra vocês, ó. Ah, a luz não vai ajudar. Olha essa laúri. Tá abrindo ainda, ó. Só que ela tem um detalhe muito bonito. Que amanhã eu vou colocar a foto. Que é aqui dentro, ó. Bem lá dentro mesmo. Vai, foca. Não vai pra mostrar, pessoal. Aqui dentro tem só uma marquinha bem pequenininha no labelo. Então, eu tô até em dúvida se considera semial, boa albéssica. Vou esperar lá amadurecer. Pra poder definir bem. Acho que vai ser uma albéssica. Bem provável. Ainda tô definido. Tá bom? A clã de cerulha continua aberta aqui. Enfim, tem muita coisa aí abrindo. Pra mostrar pra vocês sempre. Beleza, pessoal? Era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Mostrei floração. Mostrei um instrumento bem legal. Né? Uma ferramenta que você pode ter. Não é caro. É de fácil acesso. Caso de materiais de construção tem isso. E espero que você goste aí. Um forte abraço. Deus abençoe sempre você e sua família.